Música Muito bem, estamos retornando aqui com esse bate-pato tão importante, significativo para todos nós, uma doutora Graziella, médica ginecologista, obstetra, perita, atua em nossa cidade e estamos aqui falando um pouquinho sobre algumas doenças da mulher. Doutora Graziella, uma outra preocupação das mulheres são com alguma, uma patologia que é muito comum, que é o mioma uterino. Como que a senhora poderia explicar para nós, por que surge o mioma? Quais são as suas complicações? O mioma, a miomatose uterina, ela é uma patologia benigna do útero, então muitas mulheres às vezes ficam preocupadas, ah, mas esse mioma vai me causar algum problema. Os miomas, eles têm três tipos, três subtipos, né? Então a gente tem os miomas submucosos, né? Que ele tá bem na parte interna do útero. Esses, eles são mais chatinhos, né? É o mioma que pode, então, dar as metrorragias, as hemorragias, né? Os sangramentos excessivos muitas vezes incomodam a mulher, então às vezes ficam 30, 40 dias sangrando. São geralmente os que mais incomodam. Nós temos também os miomas intramurais, que são bem no meio do tecido uterino, né? E os miomas subserosos, que são mais na parte externa, que são os que menos incomodam, né? Mas é importante a gente saber que é uma patologia benigna, né? Então ele não vai se transformar num câncer, não vai ser uma coisa grave. Muito embora às vezes ele incomode um pouquinho, a gente tenha que fazer um tratamento. Tem uma faixa etária, idade, de preferência, o mioma? Ele pode dar desde a mulher mais jovem, 20 anos, até a mulher no pós-menopausa. Mas ele geralmente dá nas pacientes em torno dos 40 aos 50 anos. Enquanto a gente tá menstruando, enquanto a gente tem o estrogênio aumentado, ele pode aumentar de tamanho e incomodar um pouquinho. Depois que a gente entra, então, no climatério, na menopausa, né? Sendo o climatério aquela fase da mulher, que começam os sintomas, né? E a menopausa é a última menstruação, né? Então, após um ano, a gente vai saber que aquela foi a nossa última menstruação. Nessa fase, depois ele começa a diminuir o tamanho. Depois? Depois do climatério, na menopausa, ele começa a incomodar menos. Muito bem. Quais são as complicações do mioma para a mulher? Principalmente os sangramentos, que podem causar uma anemia, podem causar mais complicações para a mulher. Mas, às vezes, os miomas, né? São vários. Eles podem, se eles forem submucosos, eles podem alterar a cavidade endometrial, né? A cavidade uterina. E causar complicações, tanto como abortamento, como complicações até para engravidar. Às vezes, a gente tem que fazer, tirar esses miomas, através de uma esteroscopia, uma cirurgia, para a mulher que quer engravidar. Ela pode ter dificuldade. Eles também podem, pelo tamanho do útero, né? Eles começam a comprimir as estruturas ao lado. Então, empurra a bexiga, empurra o intestino e começam a dar sintomas, então, de dor, de dor na hora da relação. Às vezes, até as distopias, que daí o útero pode, pelo peso, começar a cair, então, dando a cistocele, a retocele e o prolapso uterino. É muito importante isso aí, né? Outra pergunta. Mioma e gravidez. A mulher pode ter mioma uterino e ter uma gravidez normal? Normal e não incomodar em nada. Não ter problema nenhum durante toda a gestação. Algumas mulheres, quando o mioma, ele é submucoso, que podem ter problema. E a gente acaba, às vezes, tirando, indicando, então, uma cirurgia para a retirada desses miomas antes de engravidar. A maioria das cirurgias para o mioma não são retirada do mioma, né? Então, sim, a esterectomia, que é a retirada do útero. Nem toda mulher que tem mioma vai ter que tirar o útero. Inclusive, a maioria que tem mioma não precisa tirar. Tem que ver cada caso, procurar o seu ginecologista, quem tem essa patologia, então, essa doença, procurar o seu ginecologista para ver a indicação. Muito bem. Muito bem explicado. Então, as mulheres, eu acho que entenderam, então, né? Que o mioma é uma estrutura nodular, sólida, muitas vezes, né? E que, muitas vezes, dependendo do tamanho, como a doutora esclareceu, causa alguns sintomas. Mas, outra pergunta aqui. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre umas patologias, umas doenças que podem acometer a camada interna do útero, que é o endométrio. Qual é o cuidado que a mulher deve ter com o endométrio? Qual a faixa etária, qual a preocupação, quais são os sintomas que podem ocorrer e que preocupam muitas vezes? O endométrio, então, é aquela camadinha de dentro do útero, né? Então, é a camada que descama durante toda a menstruação da gente, né? Então, o nosso corpo, a nossa hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, estimula o nosso ovário a produzir um hormônio, que vai estimular o endométrio, então, a aumentar essa camada, esperando a gravidez todo mês. Quando não vem a gravidez, ela se descama. Durante a vida da mulher, o endométrio tem vários tamanhos, então, às vezes, a gente faz um ultrassom, o endométrio está mais espessado, e, às vezes, logo após a menstruação, ele está normal. Então, durante a vida, então, menacme, né? Que é da menarca, da primeira menstruação até a última menstruação, que é a menopausa, ele pode ter vários tamanhos, né? E não ter problema nenhum. Depois, então, depois da pós-menopausa, ele pode, ele tem que ter um tamanho específico, até, então, 5 milímetros. Aquela paciente que usa terapia hormonal pode estar um pouquinho mais espessado, mas, se ele está aumentado, além disso, pode ter algumas patologias, né? Pois é, é uma parte muito interessante que eu gosto muito de avaliar, pessoalmente, quando vocês indicam ultrassonografia, e é uma coisa que eu tenho muita preocupação, é com endométrio, porque não raramente a gente encontra algumas alterações significativas. Mas, das patologias do endométrio, qual é a que mais te preocupa e que a mulher deve ter um cuidado especial? Então, a hiperplasia endometrial, né? Então, quando ocorre um aumento do endométrio, principalmente depois da menopausa, a gente deve ficar de olho. Então, tanto a mulher que, depois que parou de menstruar, ela volta a ter algum sangramento, ou, naquele controle anual que a gente faz, a partir dos 40 anos, com o ultrassom transvaginal, ele está aumentado, nós temos que nos preocupar com o câncer de endométrio, que ele vai ser mais comum a partir dos 50 anos, mas essa paciente, a partir dos 40, deve ser avaliada, né? E o câncer de endométrio, muitas vezes, não dá sintoma. Então, a importância da gente detectar precocemente, né? Então, através dos exames anuais. A procura, a avaliação, todo ano, com o ginecologista, com o preventivo, a mamografia e o transvaginal, é importante. E a mulher é muito cuidadosa, né? Mais cuidadosa do que o homem, nesse aspecto. Por isso, tem muito mais mulher viúva do que o homem. É. A mulher é mais cuidadosa, ela vai todo ano, né? É um prazer quando elas vão, assim. Uma coisa, a mulher está na menopausa. De repente, surge um sangramento. É preocupante? É preocupante. A gente deve investigar, com certeza. Pode não ser nada? Pode. Às vezes, é um sangramento. Teve uma relação sexual anterior. A vagina da mulher, no pós-menopausa, ela vai causando atrofia, pela falta do estrogênio. Então, é importante fazer tratamento, procurar o seu médico. Existem cremes vaginais que a gente pode estar usando e melhorando o trofismo vaginal. Então, às vezes, é só um sangramento, porque teve uma relação sexual. Mas, às vezes, pode ser uma hiperplasia endometrial, ter alterações, ter atipias nas células. Então, alterações nas células, quando a célula do endométrio se divide de uma forma errada, que pode causar, então, o câncer de endométrio. Muito bem. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Quando o programa é bom, o assunto é interessante, passa muito rápido. Vocês estão notando, para os espectadores? É assim mesmo. Já voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto